Um vídeo que nos emociona até falar sobre esse assunto e sobre esse acontecimento que acontecerá. Cremos assim na vida da Sofia, da sua mãe Socorro e de toda a sua família. Gente, um caso que repercutiu muito pelo mundo inteiro. E a família inteira, outra família aí na casa, na causa da Ana Sofia, abraçaram ela. E a família também, gente. Essa menina ganhou um carinho tão grande pelo público que a gente fica assim imensurado mesmo. Não sabe, não tem nem palavras. Eu estou fazendo esse vídeo, mas eu estou com o meu coração aqui, sabe, emocionado. Eu estou emocionada por fazer esse vídeo. A gente viu aí um vídeo antigo da menina Bianca, né? Que foi comparada ali, acharam que ela seria a Sofia, a menina Sofia, né? A Ana Sofia. E só que ela não era, né? Só que os policiais foram até a casa da menina, né? Como vocês viram em outro vídeo. E a menina era bem simplesinha. A Bianca, né? Bem simplesinha, humilde. E fizeram ali um gesto lindo. Um gesto lindo mesmo. Que foi de comprar as coisas pra menina. Tudo que a menina precisava, ela ganhou. Gente, imagina você. A Ana Sofia, gente. Essa menina, quando ela aparecer, ela vai ganhar tanta coisa, tanta coisa. Gente, o mundo inteiro abraçou essa menina. Os pais dela já estão ganhando, né? A gente viu aí várias pessoas já se mobilizando pra levar alimento pra essa família. Imagina quando a Sofia voltar pra casa. Porque eu creio, dentro do meu coração, eu sinto que ela está viva. Está em algum lugar e ela vai aparecer. Quando essa menina voltar, a vida da Sofia mudará completamente. Porque as pessoas próprias, o público que está assistindo, tem um carinho tão grande por essa menina. Chora, muitas vezes. Do outro lado da TV, procurando pistas. Eu mesmo estou fazendo esse vídeo aqui emocionada. Procurando pistas pra achar o paradeiro da menina. Imagina quando ela aparecer. A vida dela mudará completamente. E também da família dela. Que a gente vê aí que é uma família humilde. E igual a mãe falou que uma vez ela tinha falado sobre questões de... Ah, minha filha, se eu pudesse, eu te daria tudo o que você quisesse. E ela falou, mãe, não preciso de nada. Eu só preciso da senhora. Gente, essa menina, quando ela aparecer, que eu creio que ela vai aparecer. Ela vai ganhar muita coisa aí do público. Assim, eu acredito. Porque a Bianca, que só se parecia com a Sofia. Ganhou a mobília da casa dela, gente. Ganhou tanta coisa ali. E é isso também que vai acontecer com a Sofia. Mudará completamente a sua vida quando ela aparecer. E eu não vejo a hora de ela estar aí nas telinhas da TV, dando entrevista e falando que está tudo bem. Que esse pesadelo passe. E a gente vê aí a mudança na vida da Sofia e de toda a sua família. Coloque aqui nos comentários se você também torce por isso. Se você também acha isso. Deixe seu like e deixe seu comentário que a gente vai estar sempre aqui. Comentando e trazendo as notícias aí pra vocês. Que Deus abençoe a cada um. Continue em espírito de oração.